As duas mulheres que são tia e sobrinha foram enterradas hoje. Já o corpo da terceira vítima ainda está no IML e aguarda a chegada da família que mora no interior de São Paulo. O carro que foi arrastado pela água foi retirado hoje. A prefeitura de Anápolis disse que tem um projeto para evitar tragédias como essa. O carro foi retirado do córrego no fim da manhã desta terça-feira. Inicialmente a previsão era retirar quebrando o concreto. Mas os bombeiros optaram por arrastar o veículo até uma ponte próxima e içar com a ajuda de um guincho. A prefeitura de Anápolis também fez a limpeza de toda a cidade e está com planos de emergência para evitar outras tragédias. Aqui há um estreitamento do córrego que faz com que ele transborde. Nós estamos programando e trabalhando já no aumento da profundidade do rio, fazendo ali o cavamento no leito do rio e alargando a calha para ver se diminui a vazão. Isso a curto prazo, mas a médio prazo nós já estamos aí com estudos para que nós possamos implantar áreas de contenção e de infiltração para também para que essa água da chuva, a água pluvial, ela possa retornar para o lençol freático antes de chegar no leito do rio. A forte chuva do último domingo fez o córrego das Antas transbordar. Um carro foi levado pela enxurrada. O carro está sendo levado. Quatro pessoas estavam no interior do veículo, mas só um dos ocupantes conseguiu sair. O motorista e duas mulheres não conseguiram escapar e morreram afogados. As vítimas são Talita Zambuja, de 28 anos, Heine Schellen, de 32, e Tiago Borges, de 38. O corpo do motorista foi localizado a cerca de 4 quilômetros do local em que o carro foi levado pela correnteza. Os bombeiros montaram uma força-tarefa para localizar o corpo da vítima. Os corpos das duas mulheres foram sepultados em Anápolis. Já o corpo de Tiago Borges foi reconhecido por meio de procuração e continua no IML. Parentes de Tiago estão vindo para Anápolis providenciar o traslado. E o sepultamento deve acontecer na cidade natal dele, Tupã, interior de São Paulo. O rapaz perdeu a sua vida. E a vida da minha filha Talita. Eu amo todos os meus filhos, mas é a filha que eu mais amo. Foi para perto do pai, minha irmã querida, que ia arrumar o cabelo comigo essa semana. A Defesa Civil informou que está monitorando os avisos de alerta de possíveis temporais para a cidade. A chuva de domingo foi bem atípica. Nós não recebemos um alerta de chuva tão forte. Foi realmente imprevisto, ainda mais durante uma hora apenas. Então isso aí trouxe diversos transtornos e infelizmente também trazendo essas vítimas.